Deixa eu responder aqui uma pergunta cabriocrárica, velho, inoxidavelmente cabriocrárica, mediovagem, do Leandro Caravieri. Olha só, meu querido filósofo do Sepulveda Verso, existe uma negatividade que pode ser positiva e uma positividade que pode ser negativa? Claro que sim, né? Eu faço isso constantemente aqui no canal, que é o caminho mais rápido para o inferno. Tem coisa mais negativa que é positiva? É eu dizer, vai, filho, compra, compra, vai, pode ir, pode ir que ele está lá de braços abertos para você. E não tem uma positividade mais negativa do que essa? A gente poder ampliar aí a soma de almas para o satangôs, para o mochila de criança, é muito bom. Então a gente se livra, né, desse rebanho de desgraça que não dá valor à própria vida. Então esse é um exemplo clássico aqui desse canal, que eu estou sempre colocando aí uma positividade negativa e uma negatividade positiva, né? Sempre, não é sempre. E com isso eu me despeço de vocês todos, um grande beijo. Valeu. Amanhã estarei aqui em 22 alguma coisa, hein? Não, 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 não. A ideia é essa amiguinho, toma susto, corda pra vida A ideia é que eu vejo o mundo que eu vejo A ideia é que é o mundo que eu vejo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.